Pela Via Dolorosa Levando sobre seus ombros os pecados meus Os soldados lhe batendo sem ter compaixão Novamente acompanhado pela multidão Muitos que lhe odiavam e escarneciam Porém outros que lhe amavam chorando seguiam Com ovelha muda indo ao matadouro sem de nada reclamar Com a cruz pesando em seus ombros e sabendo o que iria passar Em direção ao Calvário ia caminhando o amado Jesus Pra fazer o sacrifício no alto da cruz Pela Via Dolorosa Seguia Jesus Derramando sangue puro no seu caminhar Onde ele pisava ficava o rastro de sangue O seu corpo já ferido de tanto apanhar Na cabeça uma coroa de espinhos travada Pela Via Dolorosa Vergonhada e desprezidou meu Jesus Suportava Foi pregado no mateiro e morreu calado O sacrifício perfeito O sacrifício perfeito ele foi consumado Como ovelha muda indo ao matadouro sem de nada reclamar Com a cruz pesando em seus ombros e sabendo o que iria passar Em direção ao Calvário ia caminhando o amado Jesus Pra fazer o sacrifício no alto da cruz Pra fazer o sacrifício no alto da cruz Em direção ao Calvário ia caminhando I white specifically foi jury para pedidos E mesmo isso percebeu Que você já recebeu O sacrifício ter implementado Que você ainda vai fazer o sacrifício no alto da cruz